Uma ferramenta institucional até do próprio governo para poder estimular todo esse acontecimento é importante para a gente ter novas empresas, novos ares, sangue novo no mercado, ambiente inovador e projetos inovadores. Estamos aqui hoje no Palácio Anchieta lançando diversas ações na área de inovação e na área de cultura. É a economia criativa que envolve cultura, envolve inovação, envolve turismo. É um modelo novo de desenvolvimento que a gente quer incentivar cada vez mais no Estado, gerar riqueza sem agredir o meio ambiente, gerar riqueza tendo justiça na área social e a gente ajudar a incentivar e a resgatar regiões como a região central de Vitória. O hub mais criativo aqui do centro de Vitória vai ser um local onde as pessoas vão conviver. Pessoas que militam na área de inovação, na área de cultura, na área de turismo vão conviver para poder dar dinamismo à região aqui de Vitória. O objetivo único é produzir justiça social do Estado da Espírito Santo. Parabenizar por esse movimento, por esse momento no Estado da Espírito Santo e que a gente continue aí nesse processo ascendente de lançamentos, de mobilização e de entregas para a nossa população capixaba.